A gente tem mostrado muito aqui o risco de racionamento por causa do tempo seco, né? Mas na prática, como que a gente consegue economizar água então? Porque afinal de contas, a gente tem que lavar roupa, tem que lavar garagem, tem que limpar a casa, tem que usar água pra isso, não dá pra deixar com a poeira acumulando, não é? Ô Pathy, conta pra gente, minha querida, eu quero as dicas de como que a gente consegue limpar a casa, muitas vezes lavar mesmo, porque é preciso, sem usar muita água. É uma missão difícil, né Manu? Principalmente nesse período, como você disse, muito seco, de muita fuligem, de muita poeira, mas a gente não tá em condições de gastar água assim à vontade, né? Os reservatórios estão operando abaixo da capacidade, mais de 130 dias sem chuva, a regra é economizar, a Saniago já deu esse alerta, o governo do estado já deu esse alerta, a gente entrou no nível crítico 3 das barragens aí, dos reservatórios, o que é bastante grave. Então a gente trouxe aqui, a gente veio, na verdade, falar com a Zezé, que é especialista no assunto, personal organizer. Zezé, tem como limpar a casa sem gastar tanta água? Me explica como é que a gente faz. Bom dia. Bom dia. Tem sim, tem várias estratégias que você pode usar e que economiza água. Pra limpar o chão ali, por exemplo, tem gente que só taca água, né? Só consegue fazer jogando água. Tem outra forma? Dá vontade, realmente, mas tem. Eu, por exemplo, eu coloco uma meia fina, tá? Eu corto uma meia fina grande, ou se chama uma pequena, na vassoura, e vá à casa. Com isso eu vou colher a poeira, a fuligem, os pelos, pelos de animais, cabelo, né? Então já tira aquele sufoco de vontade de jogar água, né? Sem passar nenhum produto, só a meia fina, tipo a meia cálcia mesmo, aquela meia fina? É, aquela meia fina, meia de nylon. Então isso aí já ajuda bastante, já tira aquela fadiga de querer lavar, né? Então eu faço isso. O quintal, por exemplo, e a frente da casa, a garagem, eu varro com rodo. Eu dou só uma leve molhadinha com um pano mesmo, ali na borracha do rodo, e aí eu passo como se eu estivesse lavando. Na verdade, eu vou puxar a poeira, vou puxar o lixo, vou puxar as folhas, então já vai ajudar bastante, né? Banheiro, box de banho, por exemplo. Eu não vejo necessidade de lavar a parte externa de um box de banho, né? Ficar jogando aquela quantidade de água. Então, lava só a parte interna. E geralmente, pra lavar, principalmente nesse período, eu uso pra jogar água, pra não ficar desperdiçando água com mangueirinha, né? Até a energia, às vezes, a pessoa usa água quente. Eu uso um regador, porque aí, ó, eu limito isso aqui, né? E vou espalhando, assim, de forma que eu economizo muita água. Até o balde gastaria mais, é que você vai direcionando ali onde você quer limpar. Exatamente. Então, assim, eu uso várias estratégias pra ajudar. Roupa, por exemplo. As pessoas acham que é muito sabão que lava a roupa. Não é. Então ela pode usar menos sabão e enxaguar com vinagre. Ai, mas eu odeio o cheiro de vinagre. Gente, bota uma essência no vinagre, tá? Você bota um pouquinho de água no vinagre, um pouquinho de essência e usa pra enxaguar. Por quê? Porque aí, se enxaguar só uma vez, o vinagre vai tirar os resíduos do sabão. Você tava me dizendo, inclusive, que o vinagre neutraliza ali o sabão, aquela espuma. Como é que é? Que diquinha que você costuma dar pra poder evitar essa quantidade de sabão, não ter que gastar tanta água? Sim. Lavar vasilha, por exemplo. Você vê isso na internet. Coloque uma colher de vinagre no detergente. Não. Eu coloco um terço de xícara em meio litro de detergente. É um terço de xícara de vinagre branco de álcool. Por quê? Porque a gordura vai sair mais rápido e eu não vou precisar enxaguar tanto. Porque o vinagre vai neutralizar a espuma, né? Que é exagerada do detergente, né? E com isso eu tô cuidando do planeta e economizando água. Agora, lá atrás a gente deu a dica da área externa de passar apenas ali um rodinho, né? Pra tirar a sujeira. Não é que você não possa jogar água. Tira ali um dia da semana pra isso, né? Dá pra fazer também. Dá. É o que eu faço. Porque eu tenho muito quintal e tenho uma frente muito grande. Então, se eu for lavar, eu teria que lavar três vezes por semana. Nesse período agora. Por quê? Porque aquela sujeira vem tudo pra dentro da minha casa, né? Então, aí, quer dizer, é aquela bola de neve, né? Então, pra isso, o que eu uso? Eu uso o rodo. Eu pego um rodo grande. Aí, às vezes, eu dou só um pano úmido nele. Eu não molho pra não virar barro. Porque se você ficar molhando, na poeira vai virar barro, né? A mesma coisa pra limpar móveis. Nesse período, você não limpa móveis com pano úmido. Você limpa com pano seco, senão vira barro. E aí, você tem que molhar o pano. Você tem que lavar o pano. Então, né? Então, eu uso isso. Eu puxo e depois eu recolho. Na verdade, é cultural da gente, né? Querer resolver tudo com muita água. A gente tem que dar uma desapegada mesmo, né? Às vezes, é nesse período, principalmente, porque existe ali um prejuízo maior se a gente for gastar toda essa água e desapegar. É isso aí. É bom, gente. É bom jogar água, principalmente agora no calor. É gostoso, mas, infelizmente, não dá. Muito obrigada pelas dicas valiosíssimas. Manu, é isso, né? A gente tem esse hábito de estar jogando água. De verdade, é muito ruim você ficar num quintal ali, cheio de poeira, cheio de fuligem, né? Mas não dá pra jogar água todo dia, porque a necessidade que a gente tem é de todo dia, né? A gente fica um dia sem jogar água, já juntou aquela poeira toda. Mas, com a dica da Zezé aqui, eu tenho certeza que muita gente já aprendeu. Pega o rodinho, rapa ali, um pouquinho de água só, né? De um úmido só pra poder tirar aquela sujeira. O banheiro também, ela tava explicando que não lava toda semana. Ela joga água uma semana, na outra semana faz como pra fazer a limpeza, Zezé? Eu uso, no caso, por exemplo, porque o banheiro, geralmente, ele tem muito cabelo, ele tem muita pluma, né? Então, o que que eu faço? Eu aspiro ou uso a meia calça na vassoura pra poder varrer, porque ela me recolhe tudo. E aí, eu posso passar um pano. Eu sei que é difícil passar o pano no banheiro, mas se você fizer isso, você vai passar tranquilamente. Você vai tirar ali algum barrinho, alguma mancha de pé, né? Um pingo de água e tal, ou um produto que caiu. Então, você tira tranquilamente o banheiro, porque aquela aparência é de limpo. Muito obrigada mais uma vez. Anotadas as dicas, e eu sou prova de que a casa da Zezé é impecável, tá? Um brinco, viu? E ela faz tudo mesmo dessa forma que ela explicou pra gente, com as dicas valiosas dela, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações. Aquela lá do vinagre, Nuda, tem a gente que eu não conhecia. É bom saber, né?